Olá família, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim falar, fazer uma resenha com vocês desse sabonete líquido aqui, da Clare Skin da Avon. Esse é o sabonete facial, controle de brilhos, de brilho e poros, sabonete facial esfoliante da Dona Avon. E esse é um produto que eu usei. Esse aqui já é o meu segundo que eu abri. Que eu tirei pra mim, né? E eu tô assim, assim, simplesmente apaixonada por ele. Que eu realmente fiquei com o pé atrás com esse produto aqui, mas eu me surpreendi bastante. Quando eu comecei a usar, eu percebi uma boa diferença na minha pele, principalmente nessa região do nariz, que eu tava tendo mais cravos. Eu estava percebendo que os poros, assim, nessa região do nariz, estavam bem, assim, marcados. E esse indivíduo aqui, esse queridinho, no meu caso, fez toda a diferença, me ajudou bastante. Principalmente, mas não foi só ele que eu tava usando, eu tava usando também um outro creme infancial da Avon. E a combinação dos dois deu super certo na minha pele. Eu só tinha dois na pronta entrega. Eu tinha tirado um pra mim quando eu comecei a usar, e o outro eu acabei vendendo. E o meu acabou. E eu entrei em desespero, digamos assim. Eu peguei, fiz o pedido de mais dois. Aí eu tirei um pra mim, deixei um aqui na pronta entrega. Se caso não vender, o meu acabar, eu tiro pra mim. Se caso vender, tudo certo. E ele tem um cheirinho maravilhoso, esse desfoliante. Que, pelo menos, a coisa que eu gostei bastante dele é a sensação, depois que você usa, que fica aquela... Como é que eu posso explicar? Sensação fresca na pele, uma sensação gostosa. Realmente, desfoliação. Que você realmente sente o frescor que ele fica na pele. Dá uma diferença muito grande. Eu gostei muito do resultado que ele deu na minha pele. Claro que tem que ter outros cuidados também, né? Não é só você passar um esfoliante, não passar nenhum hidratante, nenhum protetor solar. E ele é simplesmente, que é maravilhoso. Que você tem que ter uma junção de produtos pra você ter um resultado bom. Então, não é só você lavar o rosto com um sabonete, como que seria, normal. Normal, sim. Pro rosto. Ou mesmo um esfoliante. E não passar nem sequer um protetor solar, um hidratante. E, obviamente, não vai ter o resultado bom que você espera, né? Tem que ser a junção de um sabonete líquido facial, um esfoliante, um hidratante, um protetor solar. Que, assim, você vai ter realmente um resultado diferente na pele. E é isso, pessoal. Quem mesmo fala a minha opinião, o que eu achei sobre esse produto. E eu achei simplesmente maravilhoso. Tem um cheiro bem suave. Não é aquela coisa, nada muito marcante, que vai ser o enjoativo, que é cheiro chato. Não. Esse esfoliante, ele tem um cheirinho bem bom. Bem suave, bem tranquilo. Não é nada que chegue a incomodar. E a esfoliação dele não é uma coisa que chega a incomodar, nem nada do tipo. É bem tranquilo. Bem fácil de usar. Obviamente, que é um sabonete esfoliante. E é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Deixe aqui nos comentários se você já usou algum produto da Clariskin, da Avon. E o que você achou, deixe aqui nos comentários. Tá? E é isso, pessoal. Beijos, um abraço e até a próxima.